A história diante dos nossos olhos, fazendo pulsar fortes nossos corações. A partir de agora, a Globo embarca você nessa viagem de emoções. Tudo pronto! Você do Brasil inteiro vem com a gente! Na tela da Globo pra você, Brasil contra Colômbia! Desamou! Foi limpo! Hendrick! Tocando o moleque! Rodrigo no... Não se manda pela direita. Bonito lance! Toque de cabeça! Tocou de cabeça, não tocou legal! Falte um pouco de tranquilidade. E quando faz a coisa certa como fez agora, a bola acaba não entrando. Consciente. Fez o que tinha que ser feito. Deu azar. Recebe! O jogo é corrido. É numa velocidade, meus amigos. Hendrick! O menino Lucas Paqueta! Rodrigo no... Vai se mandando... Tentou a bola em profundidade... Rodrigo! Bola toca... Fé no pé! Defendeu! Espetacular o goleiro! Grande defesa do goleiro. Faz aquela pressão. Posta tudo na bola aérea. Controla o jogo no campo de ataque. Né? Você vê que tem posição, joga no campo de ataque. Para a bola sair em lateral. Segue 0 a 0. Vamos jogar bola! Esse é o recado, né? Mais uma vez. Vamos jogar bola! Futebol na Globo aqui, a emoção! Sadia agora com 30% menos sódio. Olha para os lados. Está desmarcado. Esperando o cruzamento. Entre dois. Girou bonito. Vai se mandando. Protege. Traz para a perna esquerda. Dois na marcação. Dois na marcação sempre. Traz pelo... E a bola em profundidade. Para o Vinícius. Tocou! Eu quero é gritar... Gol! Gol! Brasil! 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 Com troca rapidíssima de passes Brasil 1 a 0 Vai precisar continuar da mesma forma Sentar ali atrás, como a gente diz, dentro da sua área Esperando que o adversário tome somente iniciativa Sem ter aquela jogada de contra-ataque Pode até complicar Mas pela forma como atuou no primeiro tempo O jogo é bastante tranquilo É o jogador Bateu pro gol Um chute de rara felicidade Eu quero, é gritar Gol Um chute de rara felicidade Saiu da esquerda, trouxe pro meio E acertou um chute de raríssima felicidade Uma vantagem considerável Faz o gol O torcido agora vai se ajeitando na poltrona Na cadeira No puff Em tudo tem direito No cantinho da sala Vai chegando Vai se juntando Na expectativa do time E a bolinha de rara E a bolinha está pintando na tela da Globo Tem um gol acontecendo Já tem a vantagem no placar e vai se fechar Tenta chegar ao fundo Fé no pé Eu quero, é gritar Gol Sabe de quem? Dele mesmo O artilheiro do time Manda pro fundo da rede Vira a goleada Muda o curso do jogo Dominou E ele vai Pra de pé direito Tirar do goleiro E mandar pro fundo da rede Uma vantagem considerável 3 a 0 Vai fazer Desarmou O pô bateu pro gol Eu quero, é gritar Gol E o bota pro fundo da rede O artilheiro do time Manda pro fundo da rede Vira a goleada Enlouquece a torcida Milhões de corações De torcedores apaixonados Espalhados por todo o Brasil Momento em que apita Fim de papo no primeiro tempo É meus amigos Falta a metade Você que se liga na Globo Quero quero Quase que deu a deixa aqui Você viu que legal O somzão do quero quero A captação do áudio Que o estádio vazio Tô aqui com o Carcaio Que noite rapaz Que noite Fortes emoções A gente já tinha falado Fortes emoções Se segure aí Uma vantagem considerável A medida em que os gols Foram acontecendo A bolinha vai pintando Aí na tela da Globo Todos os jogos Com bola rolando Luiz, era mais pra falar Sobre essas mudanças É a bola em profundidade Pro Vinicius Tocou Para o gol Impressionante Senhoras e senhores O Brasil inteiro ligado E ele não se assustou Já recupera a posse de bola Estão sendo escalados Digamos em cima da hora A gente vai percebendo agora Como que o time está distribuído No campo de jogo Está aí o Marquinhos O menino Lucas Paqueta Está jogando muito Se apresenta Como um ponta Bora pra ele Nem lá nem cá Pode se lamentar mesmo Bolinha na tela da Globo Os gols vão surgindo Os gols vão acontecendo Quatro Esperando o cruzamento Chama a falta E ele está no chão Sofrendo a falta marcada Pela arbitragem E cartão amarelo Paulo César vai dizer pra gente Se foi correta A aplicação do cartão Fala Paulo César O cartão foi bem aplicado Chega atrasado Atingiu De forma temerária Rodrigo Vai lá pra cobrança de falta Tem sempre uma boa jogada Pelo alto Toque de cabeça Para passo A direita Do gol Falte um pouco De tranquilidade E quando faz A coisa certa Como fez agora A bola acaba não entrando Vinícius Júnior Tá aí o Marquinhos Já recupera a posse de bola Rodrigo Já recupera Já recupera Rodrigo O goleiro Mostra as suas credenciais Mais uma vez Bom Caio A gente vai ter uma mexida Agora Agora A fala sério Poderia agredir E tentar arriscar um pouco mais Vinícius Júnior Rodrigo Rodrigo Tá aí o Marquinhos O Vinícius Júnior O Vinícius Júnior O goleiro O goleiro O jogo é corrido demais Tentou a bola em profundidade Rodrigo Experimentou E jogou sobre o gol Teve a chance De resolver a parada Essa era um pouquinho mais difícil Pra direcionar ela Pro gol Um chutão Um chutão pro ataque Futebol na Globo Aqui a emoção Brama Zero Zero de álcool Tudo de Brama Vinícius Júnior Passa do lado direito Agora Mas se mandou É a bola em profundidade Pro Vinícius Tocou Pé esquerdo Não saiu legal o chute Que isso O que que é isso É uma chance Daquelas Que tá todo mundo em casa Dizendo Não pode perder Um gol desse Essa era um pouquinho Mais difícil Pra direcionar ela Pro gol Rodrigo Tocou no É a bola em profundidade Pro Vinícius Tocou O goleiro Mostra suas credenciais Mais uma vez O que foi Tocou Rodrigo Tentou bater para o gol Não pegou legal A pita Fim de papo Um jogo eletrizante Que está aí na tela da Globo para você Para o craque do jogo Um vencedor na sua tela E a tela